e aí galerinha do da tv pantaneira aí antes de vocês verem o vídeo se inscreva no canal aí deixe seu joinha aí para fortalecer o nosso canal aí da tv pantaneira para aí fazer mais vídeo aí mais vídeo diferente e hoje pessoal vou mostrar para vocês o cachorro aí que eu cuido é rato e vai ele é rato e vai ele olha o tamanho do bicho e aí que vem e aí é o bocão dele e diz que é o mais manso e tem mais dois lá e aí o ozinho o ozinho Vem aqui meu avô Vem aqui meu avô Vem aqui meu avô Tira fotinho Olha Cairão Não pode brigar não Tem um babinho Não pode ficar babinho Ele é o arisco É isso ai pessoal Por hoje é só E não se esqueça de se inscrever no canal Deixe seu joinha, seu like E até mais